Olá, boa noite a todos que estão nos ouvindo, mais um Papo Reto com o Zaratini, você que está nos ouvindo, não esquece aí de colocar aí, clicar aí nas preferências nossas, dar aquele alerta do sininho, curtir o nosso programa, para você receber mensagens de quando estiver no ar. E a gente hoje aqui vai tratar do tema da habitação, habitação que é um problema grave no Brasil. Nós temos aqui 6 milhões de domicílios como déficit habitacional, ou seja, faltam 6 milhões de habitações no Brasil para atender a nossa população. É mais de 8% do total de habitações no país. Isso quer dizer o seguinte, são 6 milhões de pessoas, de famílias que moram precariamente no Brasil, que moram ou de aluguel ou de forma precária e que precisamos ter solução. Existe um estudo de que nós demoraríamos muitos anos para fazer essas habitações e seriam gastos aí cerca de 2 trilhões de reais para resolver esse déficit. E hoje nós estamos trazendo aqui a nossa amiga, uma empresária que eu ouvi falar dela pelo jornal e me interessou demais, que é a Ellen Moraes. A Ellen Moraes que é advogada, especialista em direito urbanístico, fundadora do grupo Habita Brasil, que é daqui do estado de São Paulo. Ela morou sempre em casa alugada, pelo que eu vi aqui na biografia, e atuou em regularização fundiária. Começou atuando lá na Bahia. E aí, a partir dessa atuação, ela foi trabalhando e fundou uma empresa que chama HB Brasil, que é especializada em moradia popular. E hoje nós precisamos falar aqui, né, Ellen, da moradia popular e a gente gostaria de ouvir você falando sobre isso. Boa noite aí para os nossos ouvintes. Boa noite a todos e todas e todes. Deputado, é uma honra estar aqui para discutir um tema tão agradável e, ao mesmo tempo, polêmico, porque, na realidade, tudo perpassa por um sonho. E o sonho da moradia é um sonho de todas as pessoas, independente de sua classe social. Todo mundo tem o sonho de adquirir o seu imóvel, de ter um lar. Então, realmente, a gente começou lá atrás, tentando a política da regularização. Hoje se fala muito de REURB, de regularização de imóveis. Era uma coisa que, antigamente, as pessoas não entendiam a necessidade e a sua importância. E a gente montou um modelo de negócio que não é só de regularização, se perpassa a melhoria habitacional, infraestrutura e construção de moradias. E como é que foi a sua experiência aí nesse assunto da regularização fundiária? Conta um pouco aí da experiência sua na Bahia, como é que foi esse processo, o que você fazia exatamente, para que as pessoas aqui entendam um pouco o que é regularização fundiária? Na realidade, isso começou, eu comecei, pelo menos, no seu entendimento, em 2008, quando eu entrei para um governo municipal, lá da Bahia, de um município, onde eu fui diretora de reparação e eu tinha comunidades quilombolas que a gente tinha que regularizar, tinha que fomentar. Nós tínhamos CRAS quilombola, inclusive, nessa cidade. E eu comecei a participar das conferências para entender um pouco esse universo, que até então, para mim, era desconhecido. Como Paulista morando na Bahia, era totalmente desconhecido. Então, lá nós tínhamos uma Secretaria de Promoção da Igualdade, a CEPROM, que tinha à frente a Luísa Barros, que depois se tornou ministra da Secretaria de Promoção da Igualdade Facial Nacional. Lá tinha Valdeci Nascimento, Lucie, grandes mulheres espetaculares, onde a gente começou a entender um pouco do que nós poderíamos trabalhar para o nosso povo. Em 2009, nós tínhamos a 11977, que falava da regularização de povos de comunidades tradicionais, que perpassava quilombola, indígenas, ciganos, marisqueiras, pesqueiros, povos que tinham assentamentos tradicionais. Então, nós trabalhamos com isso inicialmente. Após, nós começamos a fazer parte da conferência nacional do Ministério da Cidade, como delegados, e eu sempre participava do viés da regularização fundiária. E aí, nós fomos entender que não era só povos de comunidades tradicionais que tinham sido regularizados. Assentamentos, comunidades, inclusive, estavam na 11977. Tinha-se um grande universo de imóveis irregulares, como o senhor bem falou, mais de 6 milhões de imóveis. Na época, era muito mais que isso. Nós tínhamos 13,8 imóveis irregularizados, irregulares no Brasil, aonde começou-se a juntar um grupo de trabalho que começou a tratar de regularização fundiária. Como que a gente pode estender isso para todos os universos? E aí, houve a transição de governo, nós não ficamos mais nessa discussão. Veio o pessoal de São Paulo, junto com o presidente que assumiu, e tabulou realmente a lei 13.465, que é a lei de regularização fundiária. E aí nasceu-se a regularização fundiária de interesse social, que já existia, pela 11977, mas desburocratizou um pouco, e a 13.465. Dando, inclusive, poder 100% ao município em processar e aprovar essa regularização, cabendo apenas aos registradores registrar. Não se passa mais pelo crivo de uso dos capiões que passa-se por judiciário, por atendimentos ao Ministério Público. E muito pelo contrário, o Ministério Público é um dos agentes que poderia propor a regularização fundiária. Mas, na realidade, quem tem todo o poder de aprovar, de sinalizar e até se errar, ser penalizado por isso, é o município, porque ele é o dono da lei de uso e a ocupação do solo é do município. Então, nós começamos a fazer esse trabalho, quando me ligaram, Helen, aprovaram a lei, aqui por São Paulo e em algumas comunidades. Não fomos à frente, a Secretaria de Habitação não queria empresas, ali, queria eles mesmos fazerem. E aí nós fomos para os interiores e hoje nós estamos em mais de 15 interiores aí nesse Brasilzão enorme. Nós estamos em Salto, Montemor, nós estamos em Elias Fausto, nós estamos em Mairinque, nós estamos em Minas, às vezes de fora, Simão Pereira, Matias Barbosa. Nós estamos na Bahia, em sete municípios. E eu, junto com grandes empresas, hoje eu sou presidente do Instituto Reurbidelas, que é um instituto que trata, com o Reurbia para mulheres, porque a gente sofre também um grande preconceito de estar nesse segmento, né? O segmento da construção civil, ele era prioritariamente masculino e de repente vem uma mulher... Aliás, eu até achei estranho, assim, o fato de você ser advogada e presidir uma empresa de engenharia, né? Exatamente. Eu sou dona de uma empresa, de uma incorporadora e construtora, converso com os meus engenheiros, mas a gente não sofre tanto preconceito dentro do nosso staff institucional da empresa, mas sim quando a gente vai para fora. Quando a gente se apresenta, quanto mulher dona de construtora, o povo fala, olha, impossível. A mulher não é dona de nada. E preta, pior ainda, porque além de ser um segmento que era extremamente masculino, ele era branquista. Então, na realidade, quando a gente se apresenta, não tem tanta credibilidade. A gente tem que demonstrar que a gente tem conhecimento, sabe fazer, sabe acontecer para criar a credibilidade. Tá certo. E aí você começou essa experiência na área de regularização e como é que você passou para a ideia de construir os imóveis? Como é que foi esse salto aí? Como é que foi esse passo à frente que você deu? Que é uma coisa que me preocupa muito, interessa, porque a gente vê muitas comunidades, favelas, como queira chamar, tem gente que fala que é comunidade, outros falam que é favela, mas ocupações que estão irregulares, até mesmo loteamentos irregulares. Aqui em São Paulo nós temos muitos loteamentos irregulares. E como é que você resolveu, então, passar dessa situação, além de regularizar aquilo que, do ponto de vista legal, está irregular, mas passar para uma habitação melhor, para uma casa melhor para esse povo que está ali? Eu, enquanto advogada, eu tive uma empresa de individualização de água. Nós que fomos um dos percussores, junto com uma outra grande empresa, que tinha que individualizar as águas das unidades de Coab. sobretudo na cidade de Coab. De predinhos, os predinhos, né? Você tinha água que era compartilhada por todos, a gente comprou hidrômetro, cano, fazia toda a individualização. Inclusive, aí é que veio a lei da individualização das construções, porque até então ela era unilateral. Então, já tinha uma veia meio construtiva nesse caminho. Por ter passado por essas localidades, eu comecei a perceber que por que existe a ocupação? As pessoas já perguntaram por que as pessoas ocupam? Porque existe uma burocracia muito grande nas aprovações dos projetos, porque existe um déficit de projetos municipais e estaduais de moradia, existe a falta de escuta daquele cara que vai ser beneficiário, porque hoje eles falam assim, nós vamos tirar a favela e vamos colocar prédio. Alguém perguntou se eles querem morar em prédio? É. Aliás, isso é o que a gente mais encontra aí. É o pessoal resistindo em sair da sua casa na favela para ir para um prédio, até porque é menor, né? Então, assim, existe hoje a política habitacional um grande erro de não escutar. Escutar os movimentos de moradia, escutar as comunidades. Antes de eu fazer uma remoção de uma comunidade, eu tenho que entender para onde eles querem ir, o que eles querem fazer. E se existe a possibilidade de eu regularizar, para sempre trazer melhoria habitacional e melhoria de infraestrutura, eu não preciso construir. Para o município sair mais barato, para o município ele fica muito mais contente, porque ele vai estar dentro do ecossistema que ele já estava acostumado. Então, assim, acho que todo mundo ganha. Mas existe aquela coisa da imposição. Ah, eu tenho que construir 100 mil móveis, 100 mil apartamentos. Ele quer morar em apartamento? E já é uma coisa que a gente verifica se, diuturnamente, que você constrói um prédio, ele vende aquele prédio e ele volta para a favela. Então, já é perceptível de anos e anos que esse não é o caminho. Que o primeiro caminho é da escuta daquela comunidade, é de fazer reuniões, é de entender o porquê que ele tem que sair. É de também verificar se existe a grande necessidade de sair. A regularização fundiária, ela perpassou por isso. Será que, de repente, regularizar não é mais barato? Muitos lugares falam. Até porque não pode também regularizar uma área de risco, não pode regularizar uma área de enchente, de desmoronamento. Nós temos vários tipos de risco. Risco 1, 2, 3 e 4. Se o risco é grave, ele tem que entender que ele tem que ser relocado. Infelizmente, nós gostaríamos muito de deixar o senhor aqui onde o senhor está acostumado. Mas o senhor tem que ser relocado. Mas se, de repente, ele não participou, não é... Eu tenho como fazer uma obra de contenção, eu tenho que fazer uma drenagem no local, eu tenho que colocar... Tem soluções. É muito mais barato e muito mais exitoso eu deixar aquela comunidade como está. Então, assim, o primeiro erro da política habitacional, isso do país inteiro, é querer impor habitação sem ouvir o beneficiário dessa habitação. Se a gente começasse a ouvir, a gente ia ter isso. Então, quando a gente perpassou pela regularização, a gente pensou nisso. Eu quero ouvir as pessoas. E aí nós começamos a verificar que muitos lugares dava para fazer uma melhoria habitacional, uma melhoria de infraestrutura. Então, nós montamos uma empresa de regularização diferente e tem N empresas. Empresas maravilhosas que são parceiras nossas hoje. Hoje eu sou parceira das minhas tesas, eu sou parceira da Constância, que são empresas de regularização fundiária, da VLA, da Cifra, que são empresas de regularização fundiária, mas que são empresas que não fazem infraestrutura, que não fazem melhoria habitacional. E aí a gente junta a nossa empresa com a deles para trazer regularização fundiária com melhoria habitacional e com infraestrutura. Caso não haja como eu, de fato, eu ficar com aquela comunidade, às vezes tem remanescentes que são secos, às vezes tem como a gente fazer uma obra e a gente consegue fazer, ou edilícia ou de casas, para relocar essas famílias para esses lugares. E muitas das vezes eu consigo fazer unidades habitacionais construtivas para pagar um proprietário no conflito fundiário e para fazer a infraestrutura do conflito fundiário. Porque eu também entendi e errei, que às vezes eu entendia que só resolver o conflito era a solução, mas eu tinha que entregar moradia digna para o conflitante. Então, não só resolver a questão da reintegração não é suficiente. Eu tinha que entregar água, esgoto, lugar, boa moradia para eles. Hoje eu entendo da importância disso, é por isso que também a gente hoje faz reúrbico com infra, reúrbico com melhoria habitacional. Muito bem. Olha, a gente tem um dado aqui que a predominância do déficit habitacional no país, quer dizer, as famílias que mais têm necessidade de resolver a sua moradia própria são aquelas que ganham até dois salários mínimos de renda domiciliar, cerca de R$ 2.800, um pouco mais. Que é, basicamente, a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Quase 75% do déficit é dessa faixa. Como é que você viabiliza o financiamento, você faz esse financiamento através do Minha Casa Minha Vida? Como é que é essa conexão para essas famílias de baixa renda? A maioria, Minha Casa Minha Vida, hoje tem o subsídio. Então, você pegar uma família que ela tem dependente e ganha até dois salários mínimos, ela consegue entrar no faixa 1 com subsídio de R$ 55 mil. Então, por exemplo, nós estamos com um projeto em Alagoinhas, na Bahia, vão sair 178 imóveis a preço de R$ 155 mil. Então, R$ 55 mil, o subsídio já é pago à construtora e ele vai financiar R$ 100 mil. Vai sair prestações de máximo R$ 300 mil, quer dizer, não vai sair tão elevado e ele vai conseguir pagar. Essas unidades que a gente vai fazer, é casas e é loteamento aberto. Eu também entendo que essas famílias de até dois salários mínimos, elas não têm condição de pagar condomínio. E aí você entrega às vezes unidades edilícias e que ficam sucateadas ao longo do tempo, porque eles não têm como fazer manutenção. Então, a gente entende... Porque a pessoa tem que pagar o condomínio, né? Exatamente. Então, a gente entende, mas São Paulo não tem área. São Paulo tem área. Na verdade, o plano diretor, ele foi feito, mas ele não foi revisto de verdade, porque nós poderíamos ter colocado muitas áreas aí para áreas de interesse social, Zezum, enfim, poderia ter contemplado na zona de interesse social. Mas é uma questão política, mas existem áreas. Existem áreas também no entorno, tá? De interiores, tem interiores que ele tem área, muita área, para fazer unidades habitacionais, deloteamento de casas, não só edilícias. Por quê? Eu falo isso, Carlos, eu sou contra casa 1 mais 4 sem elevador. Explica aí, 1 mais 4 é o quê? 1 andar, mais 4... Até 5 andares eu não preciso colocar elevador. O Minha Casa Minha Vida Política hoje só pode fazer unidades de delícias de 1 mais 4. Eu não posso fazer 12 andares na minha casa na minha vida, faixa 1, tá? Existe uma regra. 1 mais 4, hoje eu sou jovem, eu subro 4 andares. Daqui 20, 30 anos, eu não vou conseguir subir 4 andares. Se eu sofrer um acidente amanhã, eu não vou conseguir subir 4 andares. E essas pessoas, muitas das vezes, elas não vão ficar trocando de apartamento. Então, nós temos que entender que para eu entregar uma moradia digna, eu tenho que entregar acessibilidade de 0 anos até 100 anos. Por quê? A gente não sabe o dia de amanhã. Eu estive num programa muito bonito, que a gente vai fazer um programa dos baleiros em Salvador. Fantástico. O que é baleiros? Ah, esse programa é um programa que eu estou apaixonada. Baleiro é aquele que vende aquelas balas em festas, que tem aqueles balaios, que vende bala, vende chiclete. Salvador é a terra da festa. Eles estão em todos os lugares, no interiores, inclusive, vendendo aquelas balas. E a gente foi convidada pelo presidente da Associação dos Baleiros, que eles tinham vontade de ter uma moradia. E aí, uma deputada Tcheron falou, Helen, você toparia fazer esse projeto? Os baleiros. Eu falei, topo. E fomos achar terreno, e já estamos achando terreno. E são 1.200 baleiros, 1.200 famílias vão ser contempladas. Em que município? Salvador. Salvador mesmo. Tcheron foi deputada federal, foi minha colega lá. Foi, foi uma excelente deputada e apaixonada pelo segmento dos baleiros e me deu essa missão. E, na realidade, a gente vai fazer esse projeto, eles ganham até dois salários mínimos e um projeto lindo. Mas como que eu fiz esse projeto, Carlos? Eu fiz uma reunião com os baleiros. Eu quero escutar vocês. O que vocês querem morar? Eu poderia falar, vou fazer prédios. E eles não querem. O que vocês querem? A gente queria uma casa, no máximo, pode ser de dois andares, um morando em cima, outro embaixo. Ok. O que mais que vocês querem? A gente quer pedir um negócio para a senhora. O que? Piscina. Boa. Mas vocês querem piscina? Piscina tem um custo. Aí a gente ajuda a fazer a manutenção. A gente quer piscina. Aí fez uma piscina. A gente colocou no projeto uma piscina. Então, assim, é escutar, às vezes, os anseios. E, às vezes, os anseios não são tão caros. Então, a gente pensa, eu fazer um prédio de um mais quatro, eu sempre penso na acessibilidade. Ah, mas a gente deixa os térreos para quem é deficiente, deixa os térreos para quem é idoso. Só que o idoso de amanhã. Eu penso no idoso presente, o idoso de amanhã. E o deficiente de amanhã. É claro, porque esse prédio vai durar muitos anos, né? A gente espera que as famílias fiquem lá, né? E aí é que você tem a venda desses imóveis, a pessoa voltando para a unidade da comunidade da favela, porque não atende mais ela. Então, nós temos que fazer uma política habitacional duradoura, verdadeira, realizável, que realmente chegue a todas as pessoas, entendeu? Essa é a nossa missão, essa é a nossa visão. A nossa empresa, ela tem um carinho muito grande de escuta. E uma outra coisa, eu entrego todos os nossos imóveis que vão sair agora, até 2026 a gente vai entregar muito, são todos semi-imobiliados. Porque eu também entendo que ele não custa nada, não fica mais caro do que eu entregar dignidade. Eu não entrego casa, eu não entrego moradia, eu entrego lar. É, essa ideia a Dilma fez, né? Também, ela criou, junto com o programa Minha Casa Minha Vida, ela criou um programa de financiamento de... Linha branca. De linha branca, né? De planejado, sim. A gente já vai embutir dentro, para que ele possa realmente se mudar para um lar. Quer dizer, o cara recebe o fogão, geladeira... Micro-ondas e máquina de lavar. Micro-ondas, máquina de lavar e os armários de... E os fixos, o armário de cozinha, os armários do quarto e o armáriozinho do banheiro. Aí ele só vem com a cama e com o sofá e tem um lar que ele é acolhido. Tudo novinho. Tudo novinho. Isso é muito bom. Então, essa... E aí, a sua empresa, você já começou há quanto tempo? Nós começamos em 2020, nós somos super bebês. Ah, está bem novinha mesmo. A construtora, ela começou em 2020, com a regularização fundiária. E os nossos projetos de construção estão sendo aprovados agora em 2024. Nós temos, só esse ano, nós temos mais de 3 mil imóveis para começar a construir. Junto com o programa que a gente está tentando fazer com o Instituto Capacita, da Rachel, que é as Mulheres na Construção Civil. A gente sabe que já existe esse programa, mas a gente quer fazer esse programa, quer trazer mais mulheres para dentro da construção civil, para elas aprenderem a automação, aprender as... Não é só... Ah, ela é boa de acabamento. Não, mulher é boa para tudo, gente. Não é só para acabamento. A gente quer trazer as mulheres para o canteiro de obra, porque não faria sentido eu ser dona de uma construtora incorporadora mulher e não colocar mulher junto comigo. Tem que ter, né? Tem que ter. E teve uma época, inclusive nos anos 70, que muitas mulheres foram trabalhar na Construção Civil, porque teve um boom de... Nos anos 70, no próprio governo do Lula e da Dilma, teve muita mulher que veio para a Construção Civil porque faltava trabalhador, porque tinha... Enfim, não se encontrava trabalhador, as mulheres acabaram participando. Você quer que isso não seja só em período de boom, mas também em todos os períodos, que as mulheres estejam participando das obras da Construção Civil. Exatamente. E a gente consegue também trazê-las dentro do canteiro de obra uma respeitabilidade, porque a gente sabe que nos canteiros de obra é onde as mulheres sofrem mais assédio. Mas a partir do momento que eu tenho um número grande de mulheres e que ela... E for normal eu ter mulheres no canteiro de obra, esse respeito vai ser muito maior do que é quando você pontua alguma. Você já tem engenheiras também? Já tenho. As minhas... Todos os nossos projetos são por engenheiras e arquitetas. Ah, é? Elas que fazem o... Elas que fazem os lindos projetos. O projeto Baleiro foi feito por uma engenheira fantástica de Alagoinhas. Foi feito pela Larissa Sampaio. E as nossas casas são lindas, são estilos modernos, faixa 1. A Larissa Sampaio deu um show no loteamento de Alagoinhas. A Leda também deu um show nos edilícios. Realmente eu tenho duas arquitetas fantásticas. E você tem conseguido aprovar esses projetos na Caixa Econômica Federal, no Mistério das Cidades? Como é que está isso aí? Eu sou gericada pela Caixa Econômica Federal nas duas empresas. É bom explicar o que é gericado aí que o pessoal não conhece. É um rate, é como se fosse um cheque especial que a Caixa dá para as construtoras para construir. Obviamente que se você tem pasta, por exemplo, dos baleiros, eu tenho pasta fechada de 1.200 baleiros. Então eu entrego essas pastas, a Caixa vai absorver esses financiamentos e ela vai me dar por medição de obra para eu ir construindo esses imóveis. Mas também existe um grande sonho, e eu digo que todo sonho ele é realizável, se você acredita nele. Eu acredito que nós vamos conseguir. Nós temos guardadinho o Habitabank, que é um banco digital, uma fintech que a gente está construindo, construiu o CNPJ, estamos construindo a estrutura. E estamos aí atrás de um grande fundo de investidores que queiram investir no Habitabank para que a gente possa fazer autofinanciamento de interesse social. Aí quando eu consegui isso, não falando... Aí o seu banco, esse banco vai também financiar moradia. Moradia, esse é o nosso sonho. Ter o banco, ter a construtora e ter a regularização. Exatamente. Muito interessante. E ter a administradora de condomínio. A gente tem algumas empresas dentro do nosso ecossistema. A administradora de condomínio, portaria e segurança, tudo é dentro do nosso ecossistema da empresa. Muito bom. O presidente Lula falou hoje em construir 2 milhões de moradia até o final do ano. Pelo menos dá início às obras de 2 milhões de moradias até 2026, que é um programa bastante ousado aí, que é o programa Minha Casa Minha Vida. E você, o que você acha do programa, pela sua experiência, que você acha que poderia melhorar no programa? Como é que você vê isso? Eu acho inovador desde 2008, 2007, 2008, desde o PAC 1. A gente entendeu a importância que foi o grande boom que foi Minha Casa Minha Vida. E eu acho que, como eu falei, o que eu acho que ele tem que melhorar é a questão dos modelos construtivos. Escutar um pouco mais. Eu sou contra 1 mais 4 no faixa 1. E eu acho que nossos modelos de casa poderiam ser mais bonitos. Isso é verdade, não é? Porque as casas eu faço... Cada coisa feia que o pessoal constrói aí, não é? As minhas casinhas, eu faço questão de lhe convidar para o senhor ir na Bahia. Serão lindas. Mando o projeto para o senhor. É linda, é moderna e não é mais cara do que as que estão dentro do modelo da caixa. Porém, é inovador. Minha Casa Minha Vida veio realmente... Foi o grande boom do mercado imobiliário, tanto que surgiram tantas construtoras, inclusive a minha, por conta desse grande boom. Se ele vai construir 2 milhões, eu quero construir pelo menos 200 mil. Só 10%, não é? E eu acho que até porque 2 milhões ele ainda vai estar em déficit internacional. Claro. Ainda está em... Pera, por essa conta aqui nós falamos em 6 milhões e vai ficar ainda mais 4 milhões aí. E aí vai vir mais 2 milhões de déficit e nunca... Então, que eu construí 200 mil. Mas, assim, eu acho um programa lindo. Acho que tem que ter a readequação. Eu acho que os municípios, eles têm que entender um pouco quem são as famílias. Antes de eu falar, eu ganhei tantas unidades. Vamos entender quem são essas famílias que vão ser contempladas. Que tipo de unidades que eu quero ganhar? O que o meu munícipe está precisando? Eu acho que está faltando um pouco da escuta. Estou sentindo falta de escutar a população para que a gente faça um plano de habitação verdadeiro. Que atinja. Porque a partir do momento que você fizer um plano de habitação verdadeiro, que atinja a todos, o senhor pode ter certeza que as ocupações vão parar. Olha, você sabe que, além do Minha Casa Minha Vida, tem um recurso do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, que foi destinado para áreas de risco. Tem um outro tanto que foi destinado para regularização fundiária. Tem outro tanto que foi destinado para drenagem, drenagem urbana. Quer dizer, canalização, piscinões. Todos eles envolvem construção de moradia para pessoas que estão em áreas que vão ter que ser removidas, porque, enfim, não é possível que elas fiquem ali. Então, eu acho que a conta, até de quanto nós já fizemos de moradia, ela vai precisar crescer esses projetos. Só agora, na drenagem, são cerca de 4 bilhões de reais destinados pelo PAC. Sua empresa, então, se encaixa aí perfeitamente. Você precisa pegar a lista das cidades... Pegar a lista das cidades que estão precisando de drenagem. E correr atrás para fazer a parte da moradia. O que a gente sempre fala para o prefeito? Quando a gente entra para fazer regularização, a gente procura aí na prefeitura para entender. E para que o prefeito entenda o que é regularização, e que depois de um núcleo regularizado, ele pode buscar no governo federal. Existem bancos de fomento, o BIRD mesmo, o Banco Mundial, ele está aberto. Você abre a página dele e você vê financiamento para a infraestrutura. Então, hoje existe dinheiro para a infraestrutura. Então, a partir do momento que você regulariza o núcleo, ele fica, às vezes, temeroso. E agora, como que eu vou fazer a infra? Vai no governo federal que tem. Vai no PAC que tem. Se o PAC não tiver, vai no banco que tem. Porque existe uma grande preocupação para isso, para drenagem, para infraestrutura, córregos e tudo mais. Então, a gente se encaixa. Por isso que a gente fala que a gente é regularização com infra. Porque a gente busca que os municípios possam trazer isso para a gente também. Olha, saiu nos jornais que a sua empresa pode faturar 50 milhões de reais em 2024. É isso mesmo? Qual é o segredo aí para essa... Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Pirena, a gente está em mais de 15 municípios. A gente tem um exército trabalhando com a gente. A gente fala que faturamento é o ganho da empresa no geral, não é o nosso lucro real. Mas a gente tem muita coisa... Não, faturamento, faturamento. Não é lucro. Então, na realidade, a gente tem muita construção para fazer. Eu estou com... Só de obras de loteamento. Nós estamos com sete obras de loteamento. O que passa disso daí? Você faz o loteamento? Vindo do lugar legalizado. Faço toda a obra do loteamento. Faço projeto do loteamento. Eu acredito muito também em política de loteamento. Até falei, por que não fazem o meu lote e minha vida? E eu já tenho financiamento de lotes. E depois, como é que constrói a casa? Você que constrói ou cada um constrói? A gente coloca uma casa decorada e, se a pessoa quiser, ela financia o lote junto com a unidade construtiva, que hoje é possível. E aí a sua empresa constrói e entrega pronto. Entrega pronto. Senão, ele pode também construir do jeito dele. Nós estamos no município de São Paulo que eles não quiseram. Eles querem lote. Porque tem muitos pedreiros, tem pessoas que elas mesmas querem fazer as casas delas. Já teve um outro grupo. Nós reunimos com quase mil famílias. O teu grupo de que quer lote e que é o grupo que quer casa construída. Então, a gente dividiu isso daí e falou, olha, então aqui vai ser o pessoal que vai fazer. A gente vai fazer o loteamento aberto com casas. E aqui a gente vai fazer o loteamento com lotes. Aí o camarada vai lá e constrói a parte dele. A parte dele. Certo. E, nesses casos, você entrega, inclusive, regularizado, tudo direitinho, com toda a aprovação. Passa por Grapoab, se houver necessidade. Passa por Prefeitura, Alvará de Obra. Tudo, tudo, tudo. Muito bom. E, bom, e você tem muita gente que estranha. Fala, mas agora uma mulher negra dirigindo uma empresa de construção que vai faturar dinheiro. Como é que está sendo essa experiência? Esse enfrentamento de tanto preconceito. Preconceito com as mulheres, preconceito com o fato de ser negra. Vai lá. O que acontece? Existe muito preconceito. É preconceito de aceitação. Porém, eu recebi há pouco tempo uma ligação de uma pessoa muito grande que me parabenizou pela ousadia, que se colocou à disposição para que, se eu quisesse conhecer a estrutura dela, como eles funcionam, se quisesse parceria, isso eu achei muito legal. Mas, onde eu enfrento muito preconceito, às vezes até no consumidor final, na hora que a gente olha, você vai ter uma reunião com a dona da empresa. Todo mundo já faz caras e bocas. Fala, nossa, a mulher é a dona da empresa? E, às vezes, para comprar a área, para negociar a área, para negociar com fundo. Meu nome é um nome que não é usualmente de mulheres pretas. Meu nome é Ellen Fabiola. Então, todo mundo imagina que é uma mulher branca, loira. Ellen de Helena, de Troia. Helena de Troia, branca. Aí, na hora que fala, você é Ellen Fabiola? Eu falei, eu sou Ellen Fabiola. Na pergunta, já começa a ter aquela decepção. E eu gosto de contar muito um caso emblemático. Teve dois casos muito emblemáticos. Eu fui comprar uma área em Itatiba. E eu fui junto com o meu Red, que era um homem branco. E ele foi dirigindo o meu carro. E, na hora que ele chegou, ele desceu, o proprietário da área, o senhor é um Mariano, pô, prazer e tal. E eu falei assim, nossa, muito bonita a sua área. Ele não me deu atenção. Aí, eu perguntei, quantos metros sem área? Ele não me deu atenção. Não respondeu. Eu estava conversando com o Mariano. Aí, o Mariano desceu, subiu com ele e tal. E eu fiquei encostada no carro. Aí, o Mariano fala, chefe, olha, maravilhosa a área, é fantástica. E aí, o que você achou? Eu falei assim, ah, não achei nada. Eu fiz várias perguntas, o proprietário me respondeu. Meu Deus, a senhora, nossa, desculpa, que eu estava entretido com o Mariano. Não, não, sem problema. E aí, a senhora gostou? Eu falei, não, olha, vamos embora. E depois eu vejo o que eu resolvo. O homem ficou desconcertado, ligando várias vezes. Outra vez, foi num escritório junto com os arquitetos e um senhor estava querendo passar um projeto aprovado para mim de interesse social para a Itapcirica. Projeto já aprovado. Já aprovado. Regularizado. Eu falei assim, nossa, gostei. Nossa, quero construir, sim. Nossa, maravilhoso. Ele olhou, ele não conversava comigo. Ele conversava mais com o meu head e falando. Tipo assim, ela não entende nada quem é ela que fala que gostou. Então, a gente passa muito por isso. Porém, eu falo que as pessoas vão ter que se acostumar. As pessoas pretas estão em crescimento. Eu saí na capa da raça com dez mulheres fantásticas que estão aí líderes de grandes empresas, CEOs de grandes empresas. A gente fala que a gente vai ter que furar a bolha da aceitação. Não é fácil. Ser empresário no Brasil independente de raça, de segmentos, não é fácil. Porém, nós somos a quarta dessa régua. Primeiro vem o homem branco, a mulher branca. O homem preto e a mulher preta. Então, nós éramos impossíveis. Ela não vai chegar lá. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E quando eles começam a ver que a gente começa a dar certo, eles não vão ter que surtar ou vão ter que aceitar. Mas vão ter que aceitar. A gente está lá e vai galgar e eu quero que não seja só eu. A gente se coloca à disposição de falar, de dar entrevista para que várias meninas, várias mulheres se espelham em nós e falem assim, olha, se ela chegou de uma mãe cozinheira, de uma pessoa humilde, não tive nenhum tipo de... Não vim de família rica. Eu vim, sim, de uma mulher que acreditou no estudo. Minha mãe acreditou na educação. Então, minha mãe abdicou de toda a vida dela para nos dar educação de qualidade. Então, nós sempre estudamos em colégio particular. Então, ela era uma cozinheira que ficava 24 horas quase trabalhando. Aqui da capital mesmo? Aqui eu estudei no Liceu Coração de Jesus. Ali na Barra Funda, é isso? Não, aqui que era na Alameda de Inobueno, onde hoje é a... Campos Elíseos. É Campos Elíseos. Estou estudando no Colégio de São Bento. E depois estudei no Objetivo, meu irmão fez Mackenzie. Então, a minha mãe acreditava no estudo. Ela falava só através do estudo que vocês vão conseguir alguma coisa. Hoje eu tenho um irmão que é professor da Getúlio Vargas, doutorado e professor da GV. De Economia? De TI. Ele é professor de Logística. Certo. E de Estatística. Ele foi fazer doutorado fora e depois passou com 10 e a GV o contratou. Ele hoje é um funcionário da Ágora, quer dizer, também está muito bem colocado no mercado de trabalho porque a gente acredita no estudo. Então, tudo perpassa pelo estudo. Mas, é esse tipo de ensinamento que a gente quer dar para os nossos, que é possível chegar lá com resiliência, persistência e acreditar. É isso aí. Helen, olha, gostei muito aqui. e acho que você realmente está inovando na área da habitação. Para nós é muito importante, nós que estamos na política, a gente tem inovações, porque a gente tem um desafio enorme que é melhorar as condições de vida do povo brasileiro. E nós não vamos melhorar sempre com a mesma receita do bolo, porque a receita do bolo ela tende a perpetuar a desigualdade. Nós precisamos de outras receitas. E eu acho que você está pegando numa coisa interessante, importante, que é essa questão da regularização junto com a habitação. E isso, sem dúvida alguma, é um entendimento novo da situação do povo brasileiro. Porque é muito difícil de entender. Isso que você falou, bom, fazer predinho de cinco andares, como você fala, quatro mais um, a gente popularmente fala de cinco. Porque é isso mesmo, quer dizer, a pessoa às vezes ela comprou apartamento com 30 anos, daqui a 30 ela está com 60 e pode não estar com as pernas tão boas para subir os cinco andares e carregar a sexta da feira, não é isso? A sacola da feira. Ninguém merece, né? Ninguém merece. Eu acho que entregar a moradia digna, a gente sempre fala assim, a regularização é uma grande inovação. Os municípios, o governo, ele tem que entender a importância. E eu sempre coloco, o município, e o governo não tem braço para fazer tudo sozinho. Então, ele precisa da ajuda das empresas que estão nascendo, que são de profissionais ilibadíssimos, advogados, engenheiros, agrimensores, porque é uma política transversal. Você trabalha com N profissionais para ter-se o resultado lá na ponta. Então, os municípios têm que entender isso e que não precisa licitar. é deixar eles fazerem o trabalho, fiscalizar, processar e aprovar. Existem N empresas dispostas a fazer isso, como a nossa empresa, existem várias. Também, os oficiais de registro entender que essa responsabilidade é do município e não deles. Parar de legislar em cima de uma lei federal. Já existe a lei. Tem muito conflito aí com o cartório? A gente tem o cartório mesmo de município do interior, que é um embate, a gente tem que suscitar dúvidas, a gente tem que levar para o CNJ. Eu levei uma oficial de cartório para o CNJ. Então, o CNJ fala assim, olha, ela demorou, 15 dias para me dar uma resposta, ela demorou 90. E eu entro com a suscitação de dúvida, ela tem cinco dias para responder, ela não responde. Então, a gente tem que chamar a Corregedoria, a CNJ, para fazê-los entender e nós não somos inimigos. Nós queremos uma política universal de regularização, de entregar moradia digna, entregar moradia digna para o município. E isso, eu digo, de núcleos de 35 anos de existência, que a gente precisa regularizar para poder trazer as infraestruturas essenciais. Porque eu sei que, às vezes, muitos dos gestores executivos não conseguem trazer o recurso do PAC, porque, na hora que ele vai fazer o projeto, cadê a regularidade daquele município? Cadê as matrículas que pertencem àquele núcleo? Se é uma matrícula de gleba. Eu estou falando de uma gleba rural, você está falando que tem que dar drenagem, água, esgoto para um determinado lugar que não é regularizado. E é por isso que a lei prevê que a prefeitura pode fazer esse processo, não é um cartório. porque aqui no Brasil, a história da regularização no Brasil é uma lástima, porque nós começamos lá com as capitanias hereditárias e aquelas terras não tinham regularização nenhuma. Tinha um dono. Na realidade, o Brasil foi invadido. Exato. Aí todo mundo ocupou, se diz dono de Almas Aires, se perpetuou isso. E aí veio a lei de registro de 1973, que regulamentou os cartórios de imóveis. e agora... Eu concordo com tudo isso, mas se nós já tínhamos vários históricos errados, o que está se tentando agora regularizar? Para que a partir daqui se torne regular. E nós ainda estamos tendo resistência com os cartórios. É lamentável dizer que a gente tem que levar cartório para o CNJ, para o CNJ dar uma nota devolutiva, pedindo para a Corregedoria dizer, olha, ela tem que fazer. A lei é federal. Tem que cumprir. É isso aí. Isso é importante que a gente deixe a moradia e a moradia construtiva, eles repensarem os modelos construtivos. Repensar. O que eu tenho que entregar? Moradia digna. E o que é moradia digna para mim? É um dia confortável para você. A partir do momento que você se olha, quando você está fazendo um plano de habitação, quando você está fazendo um programa de habitação, será que eu moraria daqui a 30 anos no quarto andar? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Muito bom. Ellen, eu queria agradecer muito você ter vindo aqui no nosso podcast. Para nós, é muito importante que as pessoas conheçam essa experiência. A gente quer resolver o problema da habitação no Brasil. A gente sabe que não vai ser simples, mas a gente tem que, em cada experiência, em cada situação, ter uma nova experiência. Então, parabéns por esse entendimento que você está tendo, inovador, que vai ajudar muito o Brasil a avançar. Queremos contribuir. Obrigada pelo convite. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. e aí o